e fala galera bem-vindos ao mundo né tá de volta com mais um vídeo para vocês de GTA 5 no Playstation 4 tá certo embora lá vamos fazer essa missão assim aqui como é que é da Reich né da última Reich do último grande roubo no modo história então bora lá vamos fazer eu tenho que ir lá no clube de strip tá certo mas eu vou dar um corte aqui tá porque tá longinho então aguardem aí o telefone tá tocando o telefone tá tocando beleza Beleza vamos lá estamos chegando um clube de strip aqui já para encontrar a galera né o Lester o Mike o Franklin Trevor então bora lá vamos estacionar o carro aqui vamos lá dentro e o Michael tá boladaço né velho e com razão né mano e com razão que os cara mandaram os cara na casa não tem nada dele para pegar a família né cara então não é pra cá não é é pra cara é é pra cá vamos lá vamos lá entrando no camarim vamos ver se tem as prima que se trocando não tem não tem não então vamos lá ai sorry I'm late oh we were just talking about you well don't worry another few hours you never have to talk about me again Traver Você é a pessoa que gosta de conversar. Cuidado sua volta. Você também. É tudo que eu digo. F*** você. F*** você! Excusa-me! F***! 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 Obrigado! Ok. Isso é tudo. Nós temos duas opções. Eles são dois um pouco fora. Mas depois de novo, o que você espera? Ok, opção 1. Nós tiramos os carros armados. Nós tiramos os carros armados. E aí nós infiltramos o depósito. Agora, uma vez que você está lá e você tem o score, nós enviamos uma equipe de carros modificados. Você emprega, você sai. E nós precisamos infiltrar a rede de transporte, e manipulá-la para ajudar a nossa escapação. Mas opção 2. Nós causamos uma distração fora. E fazê-los pensar que nós somos mal. Bem, nós nunca tivemos um problema com a gente com isso, não é? F***! Os outros carros irão bater, tomando o que eles possam. Você será a distração. Sempre o encontro de atenção. Você sabe, para um cara que sempre está estando em seus amigos para ir atrás, ele tem um, infelizmente, sem sentido de self-worth. Ok, ok. Deixe-me mostrar o padrão. Para um recado, essas são as opções. Nós tentamos fazer eles nos darmos o dinheiro, ou nós tiramos um grande, pequeno, na parte da bancada, e pegamos ela fora. Se você tirou um grande, você vai precisar de uma pequena, uma máquina de treinamento. Eu vou colocar ele, mas você tem que steal ele, e colocar ele na bancada. Eles estão excavando uma parte da metro network, então, é onde você vai. Nós precisamos de chopperes para o getaway, também. Trevor tem um que pode usar, o outro pode ser usado. A gente na terra vai precisar, então, tem algo rápido e rápido, e modificá-lo para aumentar sua chance de sair do que os policiais. Tem que ser usado em um parque garage na UD. Vai ter muito calor, então, é isso. Eu esqueci algo. Oh, é isso. Vamos precisar de um tremendo para ter o dinheiro e levar ele para a casa. Você vai ter que steal ele. Agora, eu vou enviar os detalhes. Agora, se você está interessado com a mais... um... 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 um incômodo, esses disque mansos, etc. Você precisa de alguém da polícia store. A gallina que apenas as cartazes estão para eles, então gente, não precisa ficar em nome de umariedade de carro. A propigma senaged자 vai pegar um tronco de carros, um que parar a rompola que tôaluando vai! Pai! Tudo bem! Eu acho que a gente vai no sutil, hein, galera. A gente vai no sutil pra não ter tanto problema assim. Vamos no sutil. Bom, vamos colocar o Gustavo Mota. E vamos colocar o chefe. Vamos ver aqui. Vamos pegar esse cara. Esse cara. Isso. Só tem esse, então vai esse. Ah, ok. Esse é o novo sangue. Eu o viando, mas eu não vi ele sob pressão. Agora, o hacker, eles vão se romper no sistema de tráfego por algum tempo que vem do banco. Se você precisa, mas nós podemos estar tranquilos. Vamos ver aqui. Cara, eu não vou arriscar a missão por causa de dinheiro. Então vamos... Vai, vamos na page. Ok. Ok. Ok, galera. Vamos lá. Vamos sair daqui agora. Vamos sair daqui. Olha aí, hein. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera. O que vai rolar aqui será agora? Tracy chamando... Tracy? Daddy, você está bem? Sim, claro. Por que não? Porque alguns cara vêm para a nossa casa com armas automáticas, talvez? Eu estou lidando com isso, honey. Você não precisa se preocupar. O dinheiro não importa quando você está morto, Daddy. É... Vamos lá. Vamos ver se tem alguma missão aqui. Vamos ver se vai ter alguma missãozinha aqui para nós. Não, por enquanto não tem nada. Será que vai ser só isso essa missão, cara? Bom, vamos dar uma esperada. Vamos ver se o Lester liga para a gente aqui. Para ver o que que rola. Enquanto isso, eu vou passar ali na Armonation. Pegar uns armamentos para o Michael, que é sempre bom, né, cara? Ah, o Lester já listou os quatro carros. Quatro carros potentes. Ok. Beleza. Tem muitas opções para o Lester liga maturado. É... Eu quero ver armas. Vai ver, eu quero ver armas, cara. Isso. Ó, aqui eu quero... Comprar minigun. Comprar muita munição de minigun. Que vai que a gente precisa, né, cara? Nesse robô aqui. Porque a gente nunca se sabe do que a gente vai precisar ou não. Principalmente se tratando de armas, não é mesmo? Vamos comprar munição aqui pra caralho aqui. Acho que o máximo é 10 mil balas, é isso mesmo. Então vai ficar assim. Essa granada tá cheio, beleza. Isso aqui, isso aqui a gente vai... Vai precisar. Agora a metralhadora de combate. Essa aqui. Carregador estendido. Lógico. E vamos colocar mais aqui. Mais bala aqui nessa parada. Isso. Agora vamos para as dozes. As dozes. Doze de combate. Carregadores padrão. Carregador estendido. Então vai ser... Carregador estendido. Boladaço aqui. Comprar bastante munição disso aqui. Tá bom. Sniper acho que não precisa. Tá. Olha aí. Temos... Temos a Ryugan aqui, hein, cara? Então acho que... Meia calhar, né, cara? Vem a calhar essa arma aqui. A gente vai... A gente vai dar uma... Vai ter que pegar os caras aqui. Ok. A gente tem que pegar aqui... O Lester mandou as mensagens. Tem uma van da polícia de Los Santos com espinhos. No estacionamento dos fundos da delegacia. Então acho que a gente... Eu vou com o Michael lá, né? E o Franklin vai pegar os carros. Tá? Então... Vamos lá. Vamos pegar aqui. Preparação para o golpe. Ok. Eu acho que é aqui. Pra gente pegar a van da polícia. Então vamos lá. Vamos lá. A gente está pertinho. Então não preciso nem cortar, cara. Assim que eu gosto. Vamos lá. E o carro do Michael é bem veloz. Então não precisamos nos preocupar. Vamos lá que o bagulho vai ser louco. O Jimmy está ligando agora. Cara, eu estou ocupado, Jimmy. No meio da missão, cara. Se fode aí. Você vai ter que se virar sozinho aí, cara. Porque eu estou no meio da missão, cara. A van está ali? Qual que é a van, hein? Abriu aqui. Beleza. Dá para subir aqui? Não dá. Eu acho que eu vou pegar meu carro. Vou vir para cá. Aí eu subo. Eu pulo o muro. Né? Que beleza. Olha como eu sou espertão. Vamos lá. Cara, eu ia... Se eu tivesse parado sem fazer nada, eu até ajudaria o Jimmy, cara. Mas não. Agora eu estou preocupado com a missão aqui. Né, cara? Porque a gente precisa arrumar as paradas, cara. E uma delas é o caminhão. Então o caminhão a gente vai conseguir aqui já. Vamos parar aqui. Eu acho que está longe. Está longe ainda. A gente tem que grudar mais o carro aqui. Vamos lá. Aí. Se mesmo, está bom. Sobe aqui, Michael. Sobe aqui. Modo Stealth, mano. Vamos lá, Michael. Modo Stealth. Modo Stealth, Fih. Eu ia dizer que ele abriu em cerca de 20 mil. Eu dei choque. O cara ignorou o meu choque mesmo, velho. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esconder essa van aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pô. Fácil, cara. Fácil, hein? Roubar alguma coisa da polícia, hein? Que beleza. Vamos lá. Vamos lá, polícia. Vamos lá. Dá licença, senhora. Senhor, sei lá. Vamos aqui. Ok. Beleza. Missão cumprida. Uma citação espinhosa. Beleza. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos terminar esse vídeo por aqui e continuo no próximo. Beleza, galera? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito, se inscreva no canal e bora escutar aqui. Beleza, então, valeu, valeu e fu...